E aí filhotinhos, eu sou a Emia, hoje gravando mais um vídeo pra vocês, The Rocks! E esse aqui com o Limpinho! Ai, vai começar o vídeo da Aninha! Eu amo o vídeo da Aninha, eu amo assistir todos os vídeos dela, e você galera? E vocês galera, o que vocês gostam de assistir no Youtube? Eu gosto de assistir o canal da Aninha! A Aninha assistiu o canal da Aninha, me deu uma fome, uma fome! Mamãe, mamãe, mamãe! Acorda, mãe! Acorda, mãe! Hã? Que gritaria é essa, menino? O que você quer? Mamãe, mamãe, vai começar daqui a pouco o vídeozinho da Ana, e eu quero muito um hambúrguer, mãe! Filho, você sabe que não tem como comprar nada agora, tá chovendo muito! O entregador nem vai subir aqui! Ah, o menino tá chovendo tanto! Ai, sai, sai, mãe, tá molhando muito! Hã? Filho, eu já te falei, não tem como! A mamãe vai ter que te dar comida mesmo! Ah, não, mãe! Eu quero hambúrguer, quero hambúrguer, hambúrguer, quero hambúrguer, quero hambúrguer do shopping! Eu quero hambúrguer do shopping! Pera, filho, pera! Eu quero hambúrguer do shopping, hambúrguer do shopping, mãe! Não faz isso com a mamãe! Mamãe já te falou, não tem como ir, meu filho! Você tá publicando tudo! Ah, tá! Você não quer comprar pra mim porque você não me ama, já entendi, mãe! Você não me ama, por isso que você não quer comprar o hambúrguer pra mim! Filho, eu te amo sim, você tem que parar com isso! É, peraí, eu vou ir lá sim comprar o seu hambúrguer! Mas não é por causa disso! Eu te amo sim, você tem que parar com isso! Não é tudo na hora que você quer! Então você vai comprar o hambúrguer, mamãe! Eu vou comprar o seu hambúrguer! E você tá muito mimado, meu filho! Você tem que me escutar! Ah, não tá nada, mãe! Vai lá comprar, por favor! Mãe, eu tô com muita fome! Muita, 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 muita fome, mãe! Beleza, então, filho! Desejo sorte pra mamãe! A mamãe vai lá comprar o seu hambúrguer! Tchau! Ai, tá bom, mamãe! Vai com Deus! Ai, eu amo a minha mamãe porque ela vai comprar o hambúrguer pra mim agora! E eu amo ela porque é de tudo que ela já fez por mim, galera! Vocês nem imaginam! Bora assistir um videozinho da Ana! Nossa, que chuva, que chuva! Não acredito que eu limpezei em ir lá comprar o hambúrguer essa hora! Olha como tá chovendo! Ai, mas eu gosto de ver ele feliz, então eu vou lá! Me desejem sorte, galerinha! Ai, meu Deus! Tá chovendo muito! Vamos nessa! Ai, eu preciso de comida! Por favor, alguém me ajuda! Nossa, olha como tá toda alagada a rua! Eu nem sei como eu vou conseguir chegar lá no shopping! Eu acho que não vai dar certo! Eu vou ter que voltar pra casa! Olha, tem um carro chegando! Eu acho que eu vou conseguir! Eu acho que eu vou conseguir! Me ajuda, moça! Por favor, me ajuda! Nossa, moça! Eu tô com muito frio, muito! E eu tô com morrendo de fome! Pode me ajudar, por favor! Nossa, calma, garotinha! Eu vou te ajudar, mas entra aqui no shopping, tá chovendo muito! Ok! Você tá com fome? Eu tô com muita, muita, muita fome! Calma, garotinha! Calma, garotinha! Aqui a gente tá segura! Agora me conta o que aconteceu! É, é... Meus pais, eles me abandonaram e me deixaram na rua! Aí eu tô... Aí eu tô morando na rua! Nossa, mas você não tem ninguém pra te ajudar? Não! Olha, então eu posso te ajudar! Eu vim aqui pegar um hambúrguer pro meu filho e se você quiser comprar... E se você quiser um, eu posso comprar um pra você! É, pode me dar uma! Eu tô com muita, muita fome! Calma, calma! Você já vai comer! Ok! Tá bom, garotinha! Deixa eu só pegar o seu lanche aqui e aí a gente conversa mais um pouco! Ok, ok! Eu quero saber o que aconteceu com você! Ai, é uma longa, longa história! Você quer saber mesmo? É claro que eu quero! Eu quero saber tudo! Eu quero poder te ajudar! Ok! Algumas horas depois... Ai, meu Deus! Eu não acredito que você passou por tudo isso! E peraí! Eu já tô atrasada! Meu filho tá morrendo de fome! Eu tenho que levar o lanche dele! Mas eu não posso te deixar aqui! Você quer ir comigo? Eu quero! Então vamos, vamos! Vamos! E garotinha, eu vou te dar uma vida muito, muito feliz! Você merece por tudo que você passou! Muito obrigada, moça! Então vamos nessa! Vamos! Pronto, garotinha! Chegamos! Agora a gente tem que ir correndo! Porque tá chovendo muito! Ok! Vem, vem! Mas, nossa! Que casa linda que você tem! É sua casa? Ufa! Chegamos! É assim! Aqui é minha casa! Que agora ela vai ser sua também! E eu tenho! Tá, tá, tá! Ai, ai! Vem aqui! Filho! Filho! Eu tenho que te apresentar alguém! Ai, mãe! Tá indo! Nossa, que demora! Mãe, você demorou muito pra trazer! Ai, filho! É porque tava chovendo demais! É, tava chovendo! E o que foi, meu filho? Quem é essa garotinha aqui? Ah, filho! Essa daqui é a Aninha! Ela precisava muito da minha ajuda! Então eu trouxe ela pra casa! Ah! Mamãe, vem aqui! Vem aqui rapidinho! Mas só vocês! Aninha, fica aí rapidinho! Já falo com você! Tá, mano? Ok! O que foi, meu filho? Mamãe, mamãe, olha só! Mamãe, trouxe o seu lanche! Era só pra você trazer um lanche! E não outra criança pra disputar os meus presentes! Hã? Por que você tá falando assim, meu filho? Ela precisava da nossa ajuda! Mamãe, olha só! Daqui a pouco a chuva vai parar! E quando a chuva parar, eu não quero que ela fique aqui, tá bom? Porque eu não tenho espaço no meu quarto! Passa o lanche pra cá, mamãe! Mas, meu filho, a nossa casa é uma mansão enorme! Tem espaço pra você e pra ela! E tadinha, se ela ficar na rua, ela vai morar aonde? Ela nem tem casa! Ai, mamãe, eu não sei! Eu não sei se eu sei que eu não quero dividir nada! Mas tá bom! Passa o lanche pra cá! Eu vou ficar aqui, eu, jogando no meu computador, tá bom, mãe? Poxa, filho, não faz isso! Eu fico tão chateada! Eu te trato tão bem! Eu trouxe até o seu hambúrguer! Tava chovendo tanto! Coitadinha dela! Ela tava sem comida! Tá, 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 mãe! Eu também tô sem comida! Passa pra cá logo, mãe! Tá bom, filho! Ah, obrigado, mãe! Agora eu vou jogar um pouco de videogame aqui, tá? Não me incomoda, não! Tá bom, filho! Eu vou ir lá dar umas roupas novas pra ela, porque a dela tá toda molhada! Ai, tá bom, mãe! Tá bom, tá bom! Vai lá! Eu vou jogar um pouquinho de Roblox aqui agora! Aninha, Aninha! Oi, oi! Desculpa, meu filho! É porque ele deve tá com um pouquinho de ciúme! Ele não tá acostumado a... A interagir com outras crianças! É isso! Ah, tá! Não tem problema, não! E que tal a gente colocar outra roupa nova em você? Essa daí tá toda molhada, né? Eu acho uma boa ideia! Vamos, vamos subir! Aqui tem várias roupas! Vamos! Eu tô jogando aqui, mas eu só tô pensando nisso! Já tô entendendo tudo! Olha lá, ó! Aquela garotinha vai roubar o meu lugar e eu não vou ter mais nada! Ai, não acredito! Eu não posso deixar isso acontecer, galera! Eu vou ter que dar um jeito de tirar ela daqui! Nossa, ficou linda, linda em mim! Eu sabia que você ia gostar! Aninha! Oi! Agora a gente precisa ir lá embaixo que a gente tem que comer logo! Porque amanhã eu trabalho! E você vai ficar conhecendo o seu novo irmão! Ipi! Ok, ok! Vamos lá! Eu espero que vocês se deem bem! Porque vocês dois são uns anjinhos! Iai! Nossa, que amor linda! Nossa, que peixinhos maravilhosos! Olha esse colorentinho! Crianças! A comida está na mesa! Ok! Ok! Comida! 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 Uhul! Podem se sentar na mesa! Essa cadeira é minha! Aquela cadeira ali é minha, mãe! Hã? Que que foi, meu filho, dessa vez? Aquela cadeira aqui! Você não gostou da comida? Tá na minha cadeira! Eu amo comida! Mas eu quero sentar na minha cadeira! Você sabe que eu gosto da minha cadeira, mãe! Ai, meu filho! Pra que essa besteira agora? Vocês dois estão morrendo de fome! É só sentar na mesa e comer! Verdade! Ai, tá bom então! Fica sentadinho vocês dois aí que eu vou lá terminar de fazer as minhas coisas! Ok! Tá bom! Eu tenho que terminar de arrumar a cozinha! Tá bom! Ai, ai! Você tá com essa chata aqui! Ah! Por que você também tá dando desse jeito? Porque você não é minha irmã! Você é uma menina de rua que vem aqui tomar o meu lugar! Ah! Mas eu não queria tomar o lugar de ninguém! Eu precisava de ajuda! Eu tava com muito frio e não tinha comida! Ah! Tá bom, tá bom, tá bom! Já comi aqui, ó! Eu tô ouvindo você falar e eu não senti nada demais! Eu vou falar pro meu computador porque eu não quero ficar sendo seu amigo não! Tá? Tchau! Poxa! Por que ele me trata assim? Eu só queria um irmãozinho! Eu não fiz nada demais! Ai, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu tenho que ter um jeito de tirar aquela garota daqui! Ela sentou na minha cadeira e comeu a minha bisteca! Eu tive que comer frango porque dela! Agora eu tô nervoso! Eu tô nervosa! Eu tenho que fazer alguma coisa! Quer saber? Eu vou ficar ali no meu computador e não quero que ninguém me atrapalhe! Hum! Oi, Lipinho! Você quer um sorvete? O que você quer aqui, garota? Você quer um sorvete? A mamãe me deu! E eu queria compartilhar com você! Você quer? Hum! Não quero sorvete de ninguém! Olha, me deixa quieto! Vai lá tomar o seu sorvete lá, ô chatona! Porque eu não tenho irmã não, tá? Eu sou sozinha e gosto de ser sozinha! Deixa eu ficar no meu computador quieto! Poxa, por que ele me trata assim? Eu trato ele muito, muito bem e ele me trata assim, desse jeito! Por quê? Crianças! Oi! Já pro quarto que é amanhã a mamãe tem que trabalhar cedo e vocês precisam ir dormir! Ok! Ai, tá bom, mãe! Já tô indo, já tô indo! Eu já vou subir pra dar um beijinho de boa noite pra vocês! Epa! Eu amo! Hum! Ei, ei, ei! E essa daí é a minha cama! O que você tá fazendo aí, hein? É porque eu não vi normalmente ninguém aqui! Oh! Você, você, você! Tá me deixando nervoso! Hum! Eu vou deitar aqui embaixo mesmo, então! Boa noite! Boa noite! Fim da boa noite vocês! Hum! Já dormiram? Ai, crianças! Tomara que vocês se deem bem no futuro! Bem próximo! Por que vocês têm uma história tão parecida? Eu amo vocês dois! Boa noite, crianças! Eu amo vocês! No dia seguinte! Bom dia, Elipinha! Ai, você que me acordou! Por que você me acordou gritando assim, hein? Porque tá um dia maravilhoso lá fora! Não tem chuva! Ah, não tem chuva! Mas você tá aqui! Seria maravilhoso se você não estivesse aqui, né, Ani? Ah, por quê? Porque sim! Agora, agora eu vou ver um pouco de televisão! Você conhece a Aninha 3X? Eu vou ver um pouco de vídeo dela! Vanessa, eu amo ela! Ah, eu sei disso! Porque todo mundo gosta dela! E você agora decidiu gostar também, olha! Deixa eu ficar quietinha aqui assistindo minha Aninha 3X! Ok! Crianças, crianças! Oi! A mamãe vai no mercado e eu tenho que fazer umas comprinhas! Ok! E daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Tá bom, mamãe! Se comportem, hein, crianças! Tá, mamãe! Olha aqui, traz o meu chocolate que eu gosto! Tá só pra mim, ok? Tá bom! Aninha, você vai querer o quê? Eu vou querer um chocolate e um Dorito! Tá bom! Eu vou trazer coisas gostosas pra vocês dois! E eu venho! Eu já volto, hein? Nossa, se você não tivesse aqui, eu ia ter muito mais coisas gostosas! Porque a mamãe ia ter que dividir com você! Ah, Lepenho, relaxa! Vamos se divertir assistindo a Aninha 3X! Bora! Ah, você vai assistir comigo! Se você não assistir, eu não quero! Eu vou lá pro meu quarto! Ah, não aguento mais, galera! Eu quero saber, eu vou ficar aqui pegando um pouquinho de sol! Porque ninguém merece ficar com aquela menina chata lá dentro de casa! Mas eu queria tanto assistir a Aninha 3X, galera! Mas tá bom! Vou ficar quietinho aqui! Hum, já tinha uma ideia, galera! Ai, eu acho que vai ser a melhor ideia que eu já tive nesses tempos todos! Eu tenho algumas decorações de Halloween que eu posso assustar a Aninha, galera! Mas eu preciso bem quietinho! Olha, ela tá ali ainda! Ela tá ali ainda! Ela tá aí, galera! Olha, ela tá assistindo o desenho! Olha, ela tá assistindo! Beleza! Ai, que legal! Agora a gente precisa deixar aqui bem escuro e pegar as decorações de Halloween, galera! Eu vou dar um susto nela tão grande, tão grande, que ela vai sair correndo daqui! E nunca mais vai voltar! Vocês já vão ver, galera! Vocês já vão ver! Deixa eu só pegar aqui! Galerinha, tá tudo pronto lá em cima! Vocês já vão ver o que vai acontecer! Olha só! Peraí, eu só preciso ficar com a carinha bem fofinha pra Aninha cair no meu papo! Boa! Eu acho que assim tá perfeito! Bora lá falar com ela, galera! E aí, Aninha! Aninha, tudo bem? Tudo, tudo sim! Olha, eu andei pensando sobre você e eu acho que eu aceito que você seja minha irmã! Ai, que bom, Limpinha! E eu tenho uma surpresa pra você! Tive um presente de irmão! Você quer? Galerinha, será que eu aceito esse presente? Porque parece muito estranho! E aí, Aninha? Você vai querer o presente ou não? Eu vou querer! Eu vou querer! Eu amo o presente! Ah, então beleza! Olha só! E lá em cima é só subir as escadas e você vai ver! Se você se assustar de começo, corra muito! Ai, meu Deus! O que será isso? Isso é uma caveira? Ai, deixa eu passar por ela! Ai, tem essa caveira! Tô com muito medo! Ah! 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 E aí, Aninha? Ah! Não! Eu não gostei! Ah! Você não gostou do presente das minhas caveiras de mentira? Não! Ah! Era de mentira? Sua bobona! Você é uma bobona! Volta aqui! Volta aqui, sua bobona! Não! Não! Você é uma bobona! Você é uma bobona! 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 Ah! E aí, vocês? Cheguei! E aí, mamãe? Hã? O que que aconteceu aqui? Por que que vocês estão gritando? Ele me trollou! Ele me assustou! Hã? Por que que você fez isso com a sua irmã? Vocês estão brincando? Não! Ele fez isso com a sua irmã? Por que que você está fazendo isso de novo? Mãe, eu já pensei, mãe! Que eu ia fazer isso se ela continuasse aqui quando não tivesse chuva! E eu vou trollar ela sempre, porque eu não quero ela com a irmã! Você não pode adotar ela, mãe! Não adota ela! Flipinha, eu acho que a gente precisa conversar! Porque você, eu acho que você esqueceu de onde você veio! Ah, como assim, mãe? Você esqueceu, meu filho, que você também é adotado? O quê? Eu sou adotado? Como assim é adotado, mãe? Mamãe? Vamos, vamos, filha! Está chovendo muito! Vamos, vamos, mamãe! Moças, moças! Por favor, me ajudem! Eu estou com muito frio e com muita fome! Olha, filha! Um garotinho! Ele está precisando de ajuda! Vamos adotar ele! Não, mamãe! Não, eu não quero! Ai! Então, então, vamos! Garotinho, eu não vou poder te ajudar! Vamos, filha! Vamos, corre! Vamos! Ai, socorro! Alguém pode me ajudar? Eu estou com muito frio! Ei, garotinho, você está precisando de ajuda? Sim, eu estou precisando de muita ajuda! Então, vem comigo que eu vou te ajudar! Vem, vem! Eu vou te adotar e eu vou te dar uma vida melhor! Sério? Você vai fazer isso por mim? É claro que eu vou! Vem comigo, vem! Muito obrigado! Muito obrigado! Nossa, mãe! Eu lembrei de tudo agora! Eu passei pela mesma coisa que a Aninha passou, mãe! É isso que eu estou tentando te falar, filho! Todo o tempo! Você precisava lembrar de toda a sua história para você poder compreender a Aninha! Aninha! Olha só! Me desculpa por ter sido um irmão ruim! Eu prometo que eu vou tentar ser o melhor irmão do mundo para você, tá bom? Ok, ok! O que você acha da gente jogar um pouquinho de Roblox lá no meu computador agora, Aninha? Eu acho uma boa, 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 boa ideia! Vamos! Vamos! Lipinho, muito obrigada por me aceitar como irmã! Ah, claro que sim, Aninha! Eu que te peço desculpa por ter sido um irmão horrível! Agora vamos jogar um Roblox! Primeiro você, Aninha! Ok, ok! É muito maneiro! É só você clicar aqui, ali e depois clicar aqui! Que legal! Filhos, muito bom, muito bom! Vocês estão se entendendo! Ai, é tão bom ver vocês dois assim! Mamãe, eu e o Lipinho somos os ótimos, ótimos irmãos! É assim que eu quero ver, meu filho! É assim que eu gosto! Você tratou da sua irmã muito bem! Mas a gente vai jogar um pouquinho de Roblox! Muito obrigada por ter assistido até aqui, galerinha! E... E... Togrinha, este foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo! E já deixe o seu... Like! Um beijo e olhinho! Tchau, galerinha! Tchau, até a próxima! Até a próxima! Tchau!